Caso você tenha pago mais imposto do que o necessário durante o ano do calendário de 2023, você vai ter a possibilidade da restituição desse valor. O ressarcimento, a restituição desses valores serão feitas em cinco hotes. A primeira restituição sempre paga aos contribuintes no dia 31 de maio e a última no dia 30 de setembro de 2024, de acordo com o calendário divulgado pela Receita Federal. Um detalhe importante, quem escolher a restituição via PIX vai ter prioridade no momento do empalhamento. Então já aproveita, cadastra a sua chave PIX do Banco do Banco do Banco, que dessa forma você já vai ver seu dinheiro no Rondain desde o primeiro dia.